Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar com todos os detalhes a casa que estou a construir. Espero que você vai gostar. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe aqui o teu like. Para quem não me conhece, eu sou Elias Martins, eu falo diretamente de Santo Meio Príncipe. E sem mais de longa pessoal, vamos aqui para o vídeo. Já estamos de caminho a trabalho, vamos andar no máximo 1 km para chegarmos ao local que estamos a trabalhar. Já estamos agora a passar em Barrio Dolores e em seguida vamos sair em Fruta Fruta. Vamos passar também de Água Arroz e vamos chegar em Água Bubu que é o local onde nós estamos a trabalhar. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, oh, uh, uh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.